E foi você que mandou Eu ir embora da sua vida Nem sequer se importou Agora se faz de vinte Não gasta mais gravando o áudio Porque você não vai me convencer Aqui no farro o som é alto Não dá pra ouvir você Vou te perdoar Quando você for a pé pra lua Quando o sol do mar virar açúcar E o Bolsonaro abraçar o Lula Ou seja, nunca vou te perdoar Quando você for a pé pra lua Quando o sol do mar virar açúcar E o Bolsonaro abraçar o Lula Ou seja, nunca Só que tô feliz Joga a mão em cima Não gasta mais gravando o áudio Porque você não vai me convencer Aqui no farro o som é alto Não dá pra ouvir você Vou te perdoar Quando você for a pé pra lua Quando o sol do mar virar açúcar E o Bolsonaro abraçar o Lula Ou seja, nunca vou te perdoar Quando você for a pé pra lua Quando o sol do mar virar açúcar E o Bolsonaro abraçar o Lula Ou seja, nunca Só quem tá feliz Já da mão em cima Oh, 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 oh Oh, 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 oh A uns compactinhos Obrigado.